Música Fala galera, tudo bem? Quem fala é o Arthur, administrador do Insta Rubro Verde E hoje a gente vai fazer um unboxing da máscara da Safe Sport A marca fez uma parceria com a Lusa E hoje eles me enviaram um Vamos lá Eles me enviaram a opção de cor branca Mas eles também tem a opção de cor preta O símbolo também é colorido Mas a única coisa que muda É que aqui é em vermelho E toda preta Aqui essa parte Ele tem um clips nasal Então ó, ele dobra Aqui também Ele tem uma camada tripla Com tecnologia 3D da Safe Sport Essa parte aqui Ele é Uma regulagem elástica E aqui Tem uma fivela De engate super fácil Ela é 100% lavável Ela evita o acúmulo Ela evita o acúmulo de ar expirado E na inspiração O tecido não entra na boca Aqui também temos uma regulagem elástica E aqui E aqui São refletivos laterais Bom, aqui Máscara Na embalagem também tem Um manual de instruções Como lavar E também vem Dois clips nasal de reserva Para caso O que está na máscara Quebrar A máscara A máscara atende As recomendações Da Organização Mundial de Saúde A OMS De junho de 2020 A máscara também possui Três opções de tamanho A tamanho P A tamanho M E a tamanho G Podemos ver com mais detalhes A máscara Bom Esse foi o unboxing Nosso primeiro unboxing A gente agradece muito A Save Sport Brasil Por nos enviar Essa máscara Tão boa E que também O nosso elenco E nossa comissão Está usando Tchau Tchau Tchau